Feliz dia de ação de graças, bebês! Ainda não, Theo! Temos que esperar o Bex e a Avery chegarem! Eu sou grata por vocês três, bebês! E por essa sopa de abóbora caseira! O cheiro está ótimo, né, Tilly? E agora, vamos adicionar o ingrediente secreto! A pimenta! Essa pimenta é muito forte! Então você só precisa colocar um pouco! Hum, está no ponto! Quem quer provar? Bem! Olha o aviãozinho! Até! Você aguenta bem comidas apimentadas! Ops! Avery e Dex devem estar chegando! É melhor eu trazer o resto das comidas! Purê de batatas! Purê de batatas! Mas na verdade! Vamos lá! Por favor! Eita! O que é isso? O que é isso? O bebês, vocês parecem estar com calor! Querem que eu abra uma janela? O que é isso? Oh, que cheiro bom de abóbora! Eu só adicionei um pouquinho de nadinha de pimenta! Parece delicioso! Posso provar? O que foi? Quente, quente! Mas eu só coloquei uma pitadinha! Picante! Tá muito picante! Vocês aprontaram algo, bebês? Bebês! Bebês! Muito gratos por você estar cuidando de nós! Não é mesmo, bebês? E eu sou grata por vocês! Podemos comer o restante do jantar de ação de graças quando vocês melhorarem! Mas nada de pimenta! Tá vendo? Não é tão ruim! É... Ai! Divertido! Não é? Ah, Lulu! Está muito... Lindo! Você está certa, Charlie! É muito divertido isso! Vocês dois, vamos lá! Só temos que ser bebês por um dia! A vitória dos bebês foi justa! Três, dois, um... Já! Como ele consegue? Ah, não! Ah, sim! Eu estou amando tudo isso, é! Espera! Ai, Lulu! Você já está quase terminando? Eu estou faminto! Morrendo de fome! Eu também! Ah, esse é o... Jantar? Hum... Tô doido! Nada! É o meu jantar! Essa é uma bola! Finalmente podemos ir! Relaxar! Ser bebê dá trabalho! Dá mesmo! Estou pronto pra uma sonaca! Ei, vocês dois! Aí vem o shampoo! Não, Theo! Não precisa de tanta água! Ser bebê é difícil! Parece que ser adulto também é difícil, né? Estão com sono, bebês? Prontos pra um dia divertido comigo! Então vamos lá! É... Desculpa, bebês! Acho que vamos ter que ficar dentro de casa dessa vez! Mas tá tudo bem, né? Uou, uou, uou! Ainda podemos nos divertir! Vamos brincar de... Esconde, esconde! Esconde, esconde é legal! E o vencedor ganha... É... Um biscoito! Certo, então... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Não, bebês! Vocês que se escondem! Tá, vamos tentar de novo! Esse é um ótimo esconderijo! Peraí, quem tá procurando? Tá bem! Vamos tentar de novo! O Theo nunca vai encontrar a gente! Theo! Ei! Não é pra comer o biscoito ainda! Vem, Theo! Você vai se divertir mais se tentar! E quem ganhar pode comer... Dois biscoites! Nove... Dez... Pronto! Lá vou eu! Onde poderiam estar esses bebês? Ahá! Ei! Acho que vocês estão pegando o jeito! Ei, bebês! Cadê vocês? Ahá! Ahá! Hum... Hã? Ah! Achei! O quê? Ahá! Achei você! Tchau! Lulu! Bom trabalho, bebês! Todo mundo vai ganhar um biscoito! Ahá! Pode sair agora, Theo! Theo! Cadê você? Ahá! Ele vai voltar a qualquer momento! Pode aparecer! E se ele tivesse sumido de verdade? Temos que encontrá-lo! Ah! Theo! Theo! Onde está você? Ah, não! Ele pode estar em qualquer lugar! Ah, Theozinho! Você está aqui! Achei que não encontraríamos você! Você comeu muitos biscoitos! Oi, pessoal! Vocês se divertiram com o Bex? Acho melhor eu me esconder! Dez... Nove... Oito... Sete... Seis... Cinco, quatro, três, dois, um! Lá vou eu! Uh... Hahaha! Hã? Ah... Hã? Shhh! Não! Theo! Dois! Ah! Theo! Espera! Não sabemos nada pra onde está a porta do seu... Ah! 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 Espera! Aham! Achei! O que é isso? A gente deveria passar pela porta! Eles podem estar presos! Verdade, Bebs! Eles podem precisar de nossa ajuda! Ok, eu vou primeiro! Olha pra esse lugar! Que lindo! Isso não parece bom! Não se preocupe! Certeza que são! Só novos amigos! Você nos achou! Avery! Theo! Eba! Que bom! Estávamos tão preocupados! Aquela passagem secreta foi muito legal, né? Sim, mas ela sumiu! Como vamos voltar pra casa? Com isso! Certo, pessoal! Já está na hora de voltarmos! Calminha! Olha pra esse lugar! É um paraíso pra brincar de esconde-esconde! Parece uma pena não aproveitar! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! E vou eu! Uh, achei! 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 Que divertido! É, mas... Cadê o Theo? Parece que já é hora do almoço! A gente pode voltar outra hora pra brincar, bebês! Que que é ela? É melhor encontrarmos um lugar para guardar Olha quantos doces conseguimos no Halloween Vocês não devem comer tudo, bebês Temos que dividi-los igualmente e deixar um pouco para depois Vamos lá, bebês Quero tirar uma foto de vocês todos de fantasia de Halloween Tchau 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 O que houve, Péu? Seu dente está doendo? Posso dar uma olhada? Como vou ajudar se você não me deixa ver? Hum, talvez uma brincadeira ajude Feliz Halloween! Oh! 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 Bebês, podem se sentar na sala de espera Logo iremos atender todos vocês Vamos lá Doutor Bex Oh! 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 Senhorita Lulu Pode entrar, por favor Vamos lá! Vou segurar sua língua com esse palito pra que eu possa olhar bem! Pronto? Você não tá facilitando! Ótimo, Lulu! Dentes fortes e saudáveis! Senhorita Chilly, pode entrar, por favor? Ah, perfeito! Dá pra ver que você cuida bem dos dentes! Senhor Theo, pode entrar, por favor! Fiquei sabendo que você tá com muita dor de dente! Posso dar uma olhada? Acho que eu encontrei o problema! Parece que você comeu muitos doces! Doces? Mas ele só tinha um pirulito! É... A língua dele tá azul e tem algo preso nos dentes dele bem... Aqui! Parece que você já tá bem melhor! Comer muitos doces pode causar dor de dente, mas se você escovar bem seus dentes poderá evitar muitas cáries! Não é mesmo, Gordon? Gordon! Muito corajosos hoje! Por isso, vão ganhar prêmios! Como você já comer todos os seus pirulitos, você vai ganhar um diferente! Amém... Nossa! Vamos lá! É! É! Não, não, não... P husso, não! Não, não... RISIA Nós exageramos nas decorações? Não! Todo mundo sabe que o mais importante do Halloween são as decorações assustadoras! Nada disso, Bex! O mais importante do Halloween são as comidas divertidas! Olha esses lanchinhos! Que fofos! Lulu, deixa um pouco pra festa! Tem que estar aqui em algum lugar! Sei que vim por aqui! Mas onde poderia estar? Abraço coletivo! Obrigada! Eu estava precisando disso! Mas vocês não vão querer me abraçar quando descobrirem o que eu fiz! Ah, Charlie! Não pode ser tão ruim! Isso mesmo! Nós te amamos de qualquer jeito! Deve nossas fantasias de Halloween novinhas! Eu estraguei o Halloween! Ninguém vai se divertir por minha causa! Tudo bem, Charlie! As fantasias devem estar em algum lugar! Isso! Como era essa caixa? Era grande... E marrom... E quadrada... Entendi! É tipo uma caixa comum, né? Não ajudou em muita coisa! Ela já está mal! Seja um amigo compreensivo! Verdade! Vamos, pessoal! Aposto que se nos juntarmos vamos achar essa caixa! Já, 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 já! Ué! Está aqui não! Também não está aqui! Tilly? Téu? Téu? Não! Téu! 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 Tudo bem aí? Ei! O que é isso? Charlie! Encontramos! Isso aí! Seremos super-heróis! Não! Não são tão ruins! Vestidos de princesas! Vestidos de princesas! Eu encomendei fantasias de super-heróis! Que desastre! Tô achando que o meu tá me fazendo pular mais alto! Ahhh... Mas o plano Não... É Fergus! O Hallohin está total... Téu! 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 Téu? Téu! 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 Tchau, tchau. Tcharam! O que acham do meu projeto escolar? O tema foi família, então os bebês foram minha inspiração. Que lindo! Você capturou bem as expressões deles. Deve ter demorado muito pra fazer. Sim, não vejo a hora de mostrar amanhã. Ela só precisa de um lugar pra secar. Pronto! Agora ele está totalmente a salva aí. A gente deveria comemorar. Com lanches! Sim! 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 Quem está com fome? Meu projeto! Está destruída! Não posso levar pra escola amanhã. O que farei agora? Tudo bem. Vamos resolver isso. Por... Por que você não dá um tempo e pensa sobre o projeto? Eu cuido dos bebês. Cesto! Tome um pouco de ar. Com certeza pensará em algo. Obrigada, Avery. Comi! Comi! Uou! Que bagunça! Tadinha da Charlie. Deve ter algo que possamos fazer. Não é, bebês? Bebês, não! Não! A última coisa que a Charlie precisa é de mais bagunça! Ah! Estão tentando ajudar! Lulu, você é uma gêmea da arte! Vamos lá, bebês! Mãos na massa! Bom trabalho, bebês! Arte está em todo lugar! Ei! Não coma a arte! Estão prontos? Vamos esculpir! Obrigado! Tel! Uau! Todos fizeram um excelente trabalho! Que obra de arte! Brilhante! Incrível! Ok! Eu só terei que dizer à professora que não tem um projeto para entregar e... O que está acontecendo? Tcharam! Uau! Bebês! Vocês fizeram isso tudo? Que lindo! Olha só isso! Isso é purê de batatas? Oh! Uau! Vocês me esculpiram? Com certeza! Eu amei! Nós parecemos mesmo uma família! Obrigada, Avery! Obrigada, bebês! Quem topa um dia de spa? Que incrível! Olha pra essas coisas! Tem tudo que a gente precisa pra relaxar! Temos loções calmantes para massagens relaxantes! E temos todas as cores de esmalte que você puder imaginar! Arcos de cabelo, raios, glitter e moicanos doidões! Temos até adesivos faciais super legais! E looks incríveis e estilosos! Vamos nos divertir! Tchêli, fica quieta! Tchêli, fica quieta! Tchêli, fica quieta! Tchêli, fica quieta! Enquanto... Tchêli! Diga... Dia de spa! Oh! Que fofo! Espera um pouco! O que é isso? Uau, Tchêli! Que espinha enorme! Olha! 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 Theo e Lulu também tem! O que é isso? O que é isso? Nós... Temos! O que é isso? Não! Espera aí! Espera aí! Vamos ficar calmos! Mas... Nós já tivemos catapora! É isso! As bolinhas só aparecem onde colocamos os adesivos! Ah, não! Somente pra artesanato! Não usar na pele! Ah, não! E agora? Rápido! Sigam-me! Ufa! E todo mundo já está com a aparência melhor! Na próxima vez que fizermos um dia de spa, precisamos ter mais cuidado! Uh-oh! O Gordon também tem uma bolinha! Gordon! Não! Oi, bebês! Voltamos da escola! Foi tão divertido! Tivemos aula de matemática, ciências e... Não, 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 não! Bebês! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Já entendi! Vocês estão curiosos sobre a escola, não é, bebê? Acho que eles não entenderam como funciona a escola! Eu sei! E se mostrarmos como devem se arrumar para a escola? Aí, quando eles forem mais velhos, saberão o que fazer! Ótima ideia, Avery! Vamos nos arrumar, bebês! Primeiro, você precisa do rosto limpinho para começar o dia! Tcharam! 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 Agora você escolhe suas roupas! Opte por algo que passe boa impressão e expresse sua personalidade! É um beijo de vocês! Vocês realmente vão causar! É importante comer um café da manhã saudável antes da escola! Tcharam! O que vocês estão levando? Interessante! Sorvete e salsichas? Isso é um sapato? Não esqueçam do material escolar! Vocês precisam de livros, calculadora, lápis... Muito bem, bebês! Vocês estão prontos para a escola! Bibi! Hora de ir para a escola! Bebês, o ônibus da escola chegou! Próxima parada, escola! Pronto, bebês! Chegamos! Acho que eles vão gostar da escola! Talvez em alguns anos! Quem está pronto para um piquenique? Pronto, bebês, o ônibus da escola é um piquenique! Ah, não! Ah, não! Ah, não! A Lulu rasgou o vestido da Ellie sem querer! Acidentes acontecem! Não se preocupe! Podemos comprar um novo vestido para a Ellie! Mudança de planos, bebês! Vamos sair para comprar roupas! Mas comprar roupas é divertido! Eu juro! Já sei! Por que a gente não faz uma loja de roupas aqui para os bebês verem como é legal? Ótima ideia, Bex! Vamos lá! Bem-vindos à Baby Boutique! O que desejam comprar hoje? Queremos roupas de verão novas para a Ellie! Maravilha! Aqui temos camisetas, blusas e casacos! Saias e calças ficam ali! Os acessórios estão ali no canto! E vestidos bem ali no meio! E se precisarem, eu tô aqui! Obrigada, senhor! Vamos às compras, bebês! Olha que camiseta linda! O que acha, Ellie? Linda! Ótima escolha, Lulu! Olá! Gostei! 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 Ok! Talvez seja a hora de provar! Tudo bem por aí, Princesa Ellie? Nossa! Que estilo! Hum, quente para o clima ensolarado! Eu acho que o jaleco tá um pouquinho grande! Leve e colorido! Perfeito para o verão! O que foi, Ellie? Prefere seu antigo vestido, né? Posso dar uma olhada? Bebês, o que acham de provar roupas novas? Estiloso! Chique! Fashion! Queremos todos esses, por favor! Sem problema! Mas acho que estão esquecendo de algo! Você consertou o vestido! Só precisava de um remendo! Viu só? Pronto! Novinho em folha! Eba! Acho que nem precisávamos de roupas novas! E agora podemos aproveitar nosso piquenique de verão! Oh-oh! Acho que não vai mais ter piquenique, pessoal! Lulú, como você subiu na mesa? Não, não! O bolo de chocolate é para a festa de aniversário da Avery mais tarde! E... Tá na hora de vocês tirarem uma soneca! Oh! Tilly! Não seja desobediente! Você não vai conseguir cochilar comendo tanto açúcar! Bebês, sei que não é fácil! Mas se vocês cochilarem, poderão comer bolo na festa mais tarde! Não! Turmam bem, bebês! Boa soneca! Bons sonhos! Boa soneca! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que genial! Isso movimenta aquilo até ali, então... Ah, não! Cuidado! Ei! É o meu bolo! Parem já! Parados, bebês! Ah, o bolo é delicioso até no seu rosto! Ah, parabéns! Bebês ladrões, vocês precisam vir comigo! Agora mesmo! Ah, olha pra eles! Talvez possamos dar só um pedacinho do bolo! Desculpa, bebês! Mas cometer crime tem consequências!